Oi, amores! Voltei com o vídeo pra vocês. Catálogo da Jequiti Ciclo 9. É isso mesmo. Voltei com o vídeo de catálogo pra vocês que estavam pedindo. Então, vamos lá, começando com esse ciclo, né? Já tem em canais aí, mas o importante é a gente gravar. Então, vamos gravar. Olha só, gente. Jequiti, lançamento à viva. Olha que colônia gostosa. Eu senti o cheirinho dela, gostei, tá? É um perfume, assim, que tem tudo pra ser sucesso, né? Então, delicadeza, feminilidade. É um perfume, assim, pra mulher que adora. Um perfume, assim, fino. Poderoso. É isso aí, gente. Vamos começando. Maquiagem também, Jequiti, né? Vocês sabem que, Jequiti, a maquiagem é excelente. Vocês que não conhecem a maquiagem Jequiti, é só entrar em contato e ficar conhecendo, tá? Porque, olha, esses batons aqui vendem bastante. São batons muito bons, tá? Olha quem chegou. Novo perfume Paula Fernandes. Sensações, né? Agora tem três fragrâncias dela. A Liana tem três perfumes também. A linda Patricia Abravanel tem duas fragrâncias. Em breve vem novo perfume da Patricia, né? O polêmico perfume da Xuxa Meneghel, tá? É um perfume, assim, polêmico, porque ou você ama ou você odeia, né? Então, é o perfume polêmico da Xuxa Meneghel. Gente, eu acho que a Jequiti tem que trazer nova fragrância pra Galisteu, tá? Essa aqui é sucesso. Essa também é sucesso de vendas, mas tinha cinco fragrâncias. Só tem duas, gente. Eles lançaram umas edições limitadas, né? E tiraram alguns. Então, por isso que tá precisando de um novo lançamento, Jequiti. Traz novo perfume da Galisteu. Traz novo perfume da... Da linda Cláudia Leite. Vocês precisam trazer também, já que a marca tá focando nos perfumes das estrelas. É... Lancem mais perfume das estrelas, tá? E tirem esses perfumes que não tão vendendo, porque... Essa linha francesa, vocês lançaram, tiraram quase todos os paris. Não deu certo. A linha Rousse também foi um fracasso. Vocês têm que melhorar muito, tá? A linha Privé lançaram três Privé. Só ficou esse dois Privé. Então, vocês têm que focar no que tá vendendo, tá? Então, foquem mais na linha de perfumaria de celebridades. Já que estão com esse novo slogan, né? Esse perfume das estrelas. Merece mais celebridade no catálogo da Jequiti, tá? E lancem produtos de celebridades internacionais, né? No ciclo 10, já tem um perfume chamado Lamborghini, que é um perfume importado. Tragam mais coisas assim, mais perfumes importados, perfumes chiques, né? Tragam celebridades novas pra Jequiti, tá? E invistam nas celebridades que estão dando sucesso na Jequiti, né? Estão vendendo muito, trazendo muito sucesso pra marca. Esses perfuminhos. Olha. Até que, enfim, elas trouxeram uma nova variante pra linha Airy, né? Porque, pra quem é consultor há muito tempo, sabe que a Jequiti tinha vários Airy, né? Tinha Airy tradicional, tinha o Airy altitude, que ficou essa altitude, né? Tinha um Airy diferenciado. Tinha o Electric, que era muito bom. Um perfume que fez sucesso, ganhou até prêmio. Se eu não me engano, foi em 2010 ele concorreu, né? Foi em 2010, parece. Não tô bem lembrado, foi em 2010, tá? Então, era um perfume, assim, muito bom. Que a Jequiti tirou do catálogo, tá? Então, não sei porquê. Não sei se perderam a essência do perfume, né? A fórmula e tiveram que tirar. Porque, quando um perfume é sucesso, que sai de linha, ou ele... Ou perderam a essência dele, não acharam mais matérias-primas pra ele. Ou porque não tava saindo muito, né? E o pessoal tiraram de vez do catálogo. Então, gente, esse é o novo catálogo da Jequiti Ciclo 9, tá? Eu já tô indo gravar esse catálogo pra vocês que pediram. E vou gravar o da Eudora, tá? Também da Eudora. É isso aí, gente. Mais vidinhos pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí